Hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o projeto da roda pro Polo, cara. Eu acho que muitos tem dúvida, eu vejo muitos comentários perguntando qual roda você vai colocar, mano. Roda 17, roda 18, qual será o futuro do Polo, cara. Então eu vou estar explicando tudo pra vocês, passo a passo, de qual vai ser. Salve galera, firmeiros do Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tamo aqui com o Polinho, mano. E hoje o assunto vai ser sobre a roda, né, mano. Eu acho que muitos, eu vejo comentários aí no canal sobre qual roda vai ser meu futuro aí, qual roda vai ser o futuro do Polo, 17 ou 18. Vou estar explicando pra vocês aí. E mostrando aqui também, mano, aqui a gente tá com a roda 15 original já do Polo, veio de fábrica. Essa roda aqui, curto demais, era da cor cinza original. Aí eu fui, passei o preto fosco, muito top ficou. Mas eu vou ter que trocar o pneu também, rapaziada, vou ter que trocar o pneu também. Os dois tá careca da frente, os dois, cara. Olha como que tá a situação. Vou ter que trocar, vou mostrar aqui do outro lado aqui pra vocês. Esse aqui tá pior, mano. Esse aqui tá parecendo até os ferros, velho. Olha aqui pra vocês verem. E é isso aí, rapaziada. É, rapaziada, bora pro carro vlog. Começando um carro vlog pesado aí. A gente tá gravando bastante com essa posição aí de trás. Porque é das antigas, cara. E eu vi que os vídeos que estavam com essa posição das antigas, tá tudo visualizado, cara. Então eu tô tentando voltar aí com essa posição de câmera. Espero que vocês curtam bastante aí. Se vocês quiserem que eu trago também com a câmera na cabeça, vocês deixam nos comentários que eu vou tá vendo aí. Vou tentar trazer também. Demorou? Certinho aqui. E, rapaziada, hoje eu vou tá falando pra vocês sobre o projeto da roda pro polo, cara. Eu acho que muitos tem dúvida, eu vejo muitos comentários perguntando qual roda você vai colocar, mano. Roda 17, roda 18. Qual será o futuro do polo, cara? Então eu vou tá explicando tudo pra vocês passo a passo de qual vai ser. E sobre qual o tamanho da roda, qual roda eu queria colocar. Pra falar a verdade pra vocês, rapaziada. Olha o meu ali, cara. Você tá vendo? 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 Eu tô com o polo falando aqui sobre o polo, o poleban, a mecânica, tal. Então eu, eu, ó, o polinho vai passar aqui do nosso lado, mano. Polinho igual o meu, mano. Igualzinho, mesma coisa. Polinho sedanzinho. Depois que eu comecei a falar, muitos compraram. Aí, ó, igualzinho, cara. Mesma coisa, mano. Coitou pra caramba esse carro, mano. Você é louco? É sem palavras, mano. Olha aí que topzinho. Tá parecendo muitos carros igual o meu, cara. Na área. Mas eu falo porque é carro excelente, cara. Se não fosse um carro bom, cara, eu não falaria pra vocês. O carro não dá problema, não dá mecânica, cara. É um carro super top, cara. Super top. E também eu vejo muitas pessoas me chamando, perguntando sobre o Polo 2020. Se compensa comprar, cara. Qual que é a potência? Qual que é a... Qual que é o consumo? Cara, eu vou tá fazendo esse vídeo também, logo, logo. Sobre o projeto da 17, mano. Sobre o projeto da 17, cara. Qual será o projeto, mano? Ah, eu quero colocar uma roda 17, cara. Quero colocar uma roda 17 e... A 18, cara. Eu acho que não ficaria muito bom no meu Polo, cara. É muito grande. Uma 17 pra mim já tava bom. E eu tenho vários modelos, cara. Que eu gostaria de colocar também. Umas diferenciadas, umas gringas. É, acho que tem uma que chama Strong. Acho que é assim que fala, cara. Alguns modelinhos eu vou tá colocando na tela. Qual que eu queria colocar aí, ó. Vai tá aparecendo aí na tela, pra vocês. Queria 17 mesmo. Tô andando nas 15. Pneu 1,955515. Pirelli trançado atrás. E Pirelli cinturado plus. Na frente, mano. E eu tô curtindo pra caramba esse pneu, cara. Esse pneuzinho aqui é muito top. Além dele ser um pouco mais fino. Ele dá um designer a mais na roda. Então eu queria colocar na mesma numeração, 1,955515. Eu acho que fica muito top no Polo, cara. Esses pneus com pininho na roda. E eu vou tá colocando em breve aí, cara. Os pneus. O pneu eu já tô com dinheiro pra colocar. Volta aí colocar mesmo. Não posso deixar relaxar, cara. Porque, mano, meu pneu tá careca do Polo. E eu tenho que fazer isso daí urgentemente, cara. Urgentemente de verdade. Cara, acho que eu esqueci o celular lá em casa, mano. O celular tá aqui. Deixa eu pôr ele aqui. Então, o futuro do Polo vai ser uma 17. Quero colocar uma 17 no Polo. Em breve. Se Deus quiser. Tô levantando dinheiro aí pra tá colocando. E o que eu peço pra vocês aí. Deixa no like, rapaziada. Vamos deixando o like. Vamos fortalecendo nos compartilhamentos. E logo, logo vai vir. Vai vir novidade. Muita novidade também. Cara. A minha 17 é um sonho desde quando eu tava com o Voyage. Mas eu não consegui colocar a 17 no Voyage. Consegui colocar a 15. E o sonho ainda persistiu em mim, mano. Colocar a 17. Colocar a 17. E eu vou ter que realizar isso, cara. Porque, mano. A gente é sonhador. A gente que é batalhador. Que é atrás. Trabalha de domingo a domingo. A gente merece também, mano. Ter as coisas que a gente quer também. Porque, mano. Não é fácil trampar de domingo a domingo. Eu trampo em mercado. Correria sempre. Então, eu acho que uma correria vale a pena. Vale a pena a gente sonhar. Vale a pena a gente conquistar. E uma dica que eu deixo pra vocês também. Nunca desacredite dos seus sonhos, rapaziada. Porque você vai chegar também. Pode demorar alguns anos. Pode demorar alguns meses. Mas vai chegar, cara. Nunca desista dos seus sonhos, mano. Persista. Persista sempre nos seus objetivos. Que você vai chegar, cara. Você vai chegar. Assim como eu cheguei. E a gente vai conseguir muita coisa ainda pela frente, mano. Pode ter certeza disso. E, rapaziada. Mano, então esse é o projeto aí futuro pro Polo, mano. A 17. Não sei se eu vou rebaixar mais pra frente. Poderia colocar uma suspensão a rosca? Poderia sim. Uma suspensão a ar. Poderia sim, cara. Mas, mano. Tá bem caro, né, mano? Tá. Mas é isso aí, rapaziada. Deixo o vídeo com vocês. Então, em breve aí eu vou lançar a 17 mesmo. Não vai ser outra. Conto demais a 17. Vou ter que trocar esse pneu urgentemente, cara. Tem que trocar esse pneu urgentemente. Porque tá ruim, cara. Meu pneu tá muito careca. Vou ter que fazer alinhamento, balanceamento. E, cara, tá faltando um parafuso na minha roda, cara. Na roda do Polo. Tá faltando um parafuso, cara. Tem que colocar urgentemente isso aí. Vou ter que tá comprando, mano. Tem que ter essas coisas fechadas, cara. Tá complicando pra caramba aí a nossa vida. Mas. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o vídeo com vocês. Espero que vocês curtam pra caramba aí. Muitos que tinham curiosidade de... Se eu ia colocar as 17 ou as 18. Então, eu prefiro as 17. Tem vários modelos aí que eu colocaria. Que apareceu na tela aí. Mas a gente vai conseguir, mano. Vai conseguir. Tá mudando um volezinho aqui na quebrada. Já já a gente tem que trampar, mano. Correria mesmo. Seria total. E é isso aí, velho. A gente vai sonhando. Correr atrás pra conquistar. A gente vai chegar se Deus quiser. A gente não pode desistir dos sonhos nunca. A gente tem que ser batalhador. Conquistador também. Não apenas só sonhar. A gente chega, cara. Se Deus quiser. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o vídeo com vocês. Espero que vocês curtam demais. Então, logo, logo a 17 vai vir. Primeiro eu vou lançar o pneuzinho. Vai ter todo o vídeo aí de lá comprando. Tal, sim. Depois a gente vai vir aí na 17. A gente vai tentar fazer um rolo. Com alguém aí. Com alguns caras aí. Mas vamos ver o que vai dar, mano. Se Deus quiser. Deus vai abençoar. A gente vai conseguir conquistar. E, rapaziada. Mano, compartilha o máximo que vocês puderem os vídeos aí. Demorou? Deixa o vídeo com vocês. Espero que vocês curtam. É isso aí, mano. Em breve a 17 vai estar vindo aí na área. Se Deus quiser. E é isso aí, mano. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.